Uma vez que você tenha colado tudinho, você deixará novamente por 48 horas para secar. Após ter secado já, ao menos, uma das partes, o que você vai fazer é assim, ó. Um pontinho na agulha, tá joia? Você vai definir um ponto qualquer, não importa qual seja ele, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, trabalhando com a frente virada pra você. Passe a agulha pelo ponto escolhido e prenda esse pontinho que tá na agulha com um ponto baixo. Você trabalhará a volta todinha do seu trabalho em ponto baixo. Então, para cada pontinho que você tiver, um ponto baixo, você fará. Isso daqui, gente, será a estrutura da nossa peça. Então, aqui, não há também um tamanho definido. Você vai escolher. Você quer uma peça mais larga? Faça mais carreiras. Você quer uma peça mais fininha? Faça menos carreiras. Eu, aqui, vou realizar esse trabalho por aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Quando eu chegar nesse tamanho, aí eu paro e eu volto aqui pra gente dar continuidade na execução juntas. Tá joia? Por enquanto, trabalharei por 10 centímetros em pontos baixos. Veja só, aqui eu já cheguei a 5 centímetros de execução. Então, eu estou relativamente na metade, né? Se eu tiver fazendo 10 centímetros de execução, eu estarei na metade. Se eu tiver fazendo 8, eu estarei passando um pouquinho já da metade. E, se eu quiser mais, eu ainda não cheguei na metade. Vai depender do que você quer fazer aí. Negócio é o seguinte, ó. Você precisa deixar uma abertura pra você poder inserir objetos. Senão, não tem como, né? Então, é assim, olha. Faça uma correntinha e faça o ponto baixo. Isso no momento em que você for executar a abertura. Então, aqui, eu vou deixar uma abertura que irá deste ponto em que eu estou. Tá vendo com onde eu tô? Ok. Eu vou deixar uma abertura daqui até o mesmo ponto nessa ponta. O que eu vou fazer, gente, é um cordão de correntinhas. Eu não trabalharei. Então, daqui até aqui, um cordão de correntinhas é o que eu vou fazer. Eu tô indo lá fazer e eu volto aqui pra mostrar o resultado. Veja só. Eu fiz um cordão com 20 correntinhas. E ao final dele, eu prendo esse cordãozinho com um ponto baixo a partir do ponto aonde eu darei continuidade na confecção, como eu estava fazendo anteriormente. Ou seja, um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. Olha lá, ó. A abertura está formada. Agora, alargando aqui pra vocês verem, eu continuo a executar o meu trabalho redondinho, da mesma forma que eu estava fazendo. Porém, quando eu chegar neste ponto, eu irei aqui, ó, por cima das correntinhas. É só isso. Fácil, não é? Então, eu vou dar a volta. Quando eu chegar aqui, eu venho mostrar pra vocês isso que eu acabei de fazer. Veja só. Cheguei. Tá vendo? Dei a volta. Agora, gente, é aquilo que eu falei pra vocês. Aqui, a gente executa um ponto baixo para cada ponto. E ao chegar nesse cordão de correntinhas... Veja só que eu tô chegando. Cheguei, ó. Você vai executar no cordãozinho. Olha aqui, ó. Passa a agulha e faz um ponto baixo. Passa a agulha e faz o ponto baixo. Ou seja, para cada ponto da sua correntinha, um ponto baixo, você fará. Olha lá. Continua a execução. Numa boa. Bom, eu vou trabalhar aqui até eu chegar, claro, né? No tamanho desejado. E aí, eu volto pra gente ver como dar continuidade na nossa execução. Tô indo lá e eu já venho. Após você ter alcançado a altura desejada, veja só. Aqui, eu trabalhei por cerca de 10 centímetros e foi isso que eu obtive, ok? A abertura está aqui. Enfim, tá aqui prontinha a estrutura. Você deixará, no final da execução, o fio preso no trabalho. Não solte não, tá? Nessa, duas vezes e meia, aproximadamente, esse contorno aqui. Deixe o fio sobrando por duas vezes e meia, o comprimento deste contorno. Coloque o fio na agulha que não tem ponta. E o que nós vamos fazer é iniciar a costura desta parte com a outra que estava, então, secando, né? Então, é simples, gente, ó. Sempre de dentro pra fora. Então, passe a agulha por dentro, ó, pelos dois. Você tem aqui o revestimento. E você tem aqui as alças que revestiram o CD ou DVD. Passe... Ops, caiu. Passe pelos dois, tá ok? Então, de dentro pra fora. Passa lá o teu fio e você vai começar a tua união. Fechar, realmente, a sua peça. E assim, gente, o contorno todinho, tá joia? Vamos lá, então? Tô indo fazer o meu. Olha lá, já volto aqui. Uma vez que a bolsa já tá toda estruturada, veja, ó, já tem o formato aqui mesmo, né? O que nós vamos fazer é aqui, veja só, há uma abertura. Eu preciso fazer uma espécie de uma tampa que virá daqui, virá reto até essa parte. E quando chegarmos aqui na beiradinha, quando ela já tiver essa altura feita, o que nós vamos fazer é dar uma boleadinha. Ficará redondinha, tá joia? Então, pra isso, você já virá com um pontinho preso na agulha. Vai lá e se arruma e vamos executar. Trabalhe com a parte da frente virada pra você e sempre com a parte de cima para cima. É a posição correta de você trabalhar. Localize o ponto que está nessa direção. Então, aqui está um pontinho. Selecione a altura que você quer que comece a ser executado, porque poderá ficar mais perto da abertura ou mais longe. Aqui eu tô fazendo mais longe, tá? Então, assim, ó, você vai dar, vai passar a agulha por dentro do buraquinho. Veja só, o pontinho tá aqui na agulha, tá vendo? Dá uma laçada e puxa a laçadinha pra fora, ficando com dois pontos na agulha. Estando com esses dois pontos, você laçará novamente e prenderá com um ponto baixo. Aqui você tem um pontinho baixo feito. Você fará na mesma direção. Para cada ponto, um ponto baixo. Somente isso na primeira carreira. É isso que nós vamos executar. Tudo em ponto baixo, um ponto para cada ponto que você tiver. E execute esta reta até você chegar na outra ponta nessa direção. Tá, jóia? Vou fazer minha primeira carreira e eu já volto aqui. Eu vou fazer minha primeira carreira e eu já volto aqui.